O programa Saber Direito desta semana é com a professora Emília Teixeira Limeu Frasio. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Nesta aula, estudaremos sobre as disposições gerais dos regimes de bens que os nubentes, que os futuros cônjuges escolherão para então gerir a sua sociedade conjugal. Dentro dessas disposições gerais, a gente pode apontar que terá um efeito numeroso a escolha do regime de bens dentro do casamento dos nubentes. Então, esses efeitos terão duas naturezas, de ordem pessoal e de ordem econômica. Os efeitos de ordem pessoal são os efeitos que dizem ao Estado Civil, que deixarão de ser solteiros e passarão a serem, então, casados. Diz respeito também à criação, educação da próle dos filhos que advierem com aquele casamento. E já os efeitos econômicos dizem respeito ao patrimônio do casal. Patrimônio oeste, que devemos observar o que o casal construiu com o cliente e o que cada um dos corpos tinha antes do casamento. Então, dentro desse conceito de ordem econômica, a gente entra na ideia de regime de bens. Por exemplo, vou me casar, estou apto para o casamento, não tem nenhuma causa suspensiva ou impeditiva para o ato que eu e meu companheiro ou companheira iremos realizar. Mas, assumindo a postura, então, de um futuro casado, é preciso, então, se lembrar do qual o regime de bens que será adotado por este casal. A nossa legislação civil, ela prevê quatro regimes de bens. Nós temos o regime da comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, sem comunhão de bens e participação final nos aquestos. O interessante da gente colocar aí é que o nosso diploma, ele faculta essa escolha aos cônjuges, ou seja, a legislação civil não vai imputar nenhum regime aos cônjuges, salvo a separação obrigatória que estudaremos mais a seguir. Então, essa escolha do regime de bens, ela é facultativa e vai depender, então, da deliberalidade do casal. Então, naquele momento em que eles resolvem se casar, se habilitam para o processo do casamento, de habilitação para este casamento, eles deverão ter em mente qual o regime de bens a escolher. Nessa escolha do regime de bens, o que o casal tem que levar em consideração? Primeiro, quais são os bens que eu já possuo? E nesses bens, devemos lembrar que nós temos aqueles bens móveis e também temos os bens imóveis. Então, neste primeiro momento, cada um dos consórcios deverá se lembrar de quais bens ele já possui em data anterior à data do casamento. Tenha em mente quais são os bens que cada consorte possui? Eles deverão, de forma deliberada e de forma voluntária, escolher qual o regime de bens que vai se adequar à realidade deles. Então, muitas vezes, por exemplo, um dos consortes gere uma empresa, ele tem uma sociedade que, dependendo da natureza, ele necessita dispor a qualquer momento de um determinado patrimônio, seja uma quantia de dinheiro, seja um bem móvel ou imóvel. Então, para essa pessoa que faz parte de uma sociedade que precisa dispor de bens, ele precisa escolher um regime de bens que se adequa a essa realidade dele. Então, é importante que cada um dos consortes analise a sua vida particular no momento da escolha dos bens. Porque, além de fazer um retrospecto dos bens que já possui e dos bens que o casal irá adquirir na constância do casamento, é importante se lembrar também qual é a atividade que cada um deles pratica no seu dia a dia, no seu trabalho. Porque, se essa atividade laborativa demandar a necessidade de se dispor de um determinado bem em um determinado momento, essa escolha do bem deverá, então, desse regime de bens, ela vai ter uma importância bastante significativa de ordem econômica na vida daquele casal. Dentro da nossa ideia das disposições gerais do regime de bens, é importante apontar que a nossa legislação civil, ela conota aos nubentes uma possibilidade de deliberação da estrutura desse regime de bens. Então, significa dizer que os nubentes, ali no momento da escolha, eles poderão pensar, pegar algumas regrinhas de um determinado regime, algumas regrinhas de um outro regime e, assim, criar um regime misto. A legislação não veda, embora essa mistura possa, em algum momento, se assemelhar com alguns regimes já existentes. O interessante, dentro da nossa legislação civil, é que é listo, então, aos nubentes, antes do casamento, pactuar e escolher qual é o regime que, então, regerá a sociedade conjugal a ser criada por eles. Então, é importante que, já no dia do casamento, essa escolha já tenha sido feita lá no processo de habilitação para o casamento. Caso os nubentes escolham pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comumente aceito pela nossa sociedade, este regime, ele traz uma certa tranquilidade, porque você não vai ter, necessariamente, que elaborar um pacto antinupcial. Basta que conste, lá no seu registro civil de casamento, que o regime escolhido é o da comunhão parcial de bens. Já os outros regimes demandarão a necessidade de um pacto antinupcial, no qual eles irão dispor acerca do patrimônio que já existe e também colocarão cláusulas a respeito do patrimônio que eles irão adquirir futuramente na constância da sociedade conjugal. Agora, é claro, nessa fase da habilitação, caso haja o silêncio de uma das partes, a legislação coloca para esses nubentes que o regime será, então, da comunhão parcial de bens. Ou seja, se no momento da fase da habilitação para o casamento, nenhum dos consortes fizer opção por algum regime, em caso de silêncio desse casal, será, então, colocado para a sociedade conjugal o regime da comunhão parcial de bens. Já no artigo 1639 da nossa legislação civil, o regime de bens passa a vigorar a partir da data do casamento. Ou seja, no processo de habilitação, os cônjuges, os nubentes, escolheram qual será o regime de bens que vigorará na constância do casamento. Casou, é a partir desta data, da data do casamento, é que esse regime de bens passará a ter vigência. Então, todo patrimônio, seja o pré-existente, seja o constituído na constância do casamento, será, então, analisado sob a ordem do regime de bens escolhido por cada um dos cônjuges. As relações econômicas entre os cônjuges e entre terceiros, elas podem ocorrer. Então, o regime de bens, ele também tem uma importância significativa nesse ponto. Por quê? Pode ser que, no decorrer da vida, um dos cônjuges resolva vender um imóvel, resolve vender uma fazendinha que tem em um outro estado. Agora, é claro, essa venda, na hora dela ser efetivada, ela deverá ser averiguada e deverá ser respeitada qual foi a escolha do casal quanto ao regime de bens. Porque, a depender do regime de bens, essa venda importará uma legitimação, um outorgo chore do outro companheiro ou da companheira, para que essa venda possa, então, se realizar. Então, nós podemos observar que o regime de bens, ele traz também uma série de requisitos que devem ser observados pelo casal. O regime de bens escolhidos vai traçar, fazer a trajetória da vida comercial, perdão, da vida econômica deste casal. E essa vida econômica vai depender se aquele regime escolhido permite ou não a prática de determinados atos da vida civil. Porque, a depender do ato que um dos cônjuges venha a praticar na constância desse casamento, na constância desse regime de bens, esse ato pode estar vinculado a uma legitimação, a uma autorização do companheiro ou da companheira. As restas relações econômicas que dizem respeito ao regime de bens, elas têm três princípios básicos. Quais são esses princípios? O primeiro deles, nós temos a imutabilidade ou irrevogabilidade do regime de bens. O que isso quer dizer? Significa que o regime de bens, ele vai ter uma natureza imutável. Você não vai poder ficar dispondo livremente sobre esses bens. Agora, é claro, pela nossa legislação, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, através da súmula 377, ele traz essa ideia de uma possibilidade, sim, de uma mutabilidade do regime de bens. E o nosso próprio Código Civil, ele traz para a gente essa possibilidade de, desde que motivado e solicitado para o juiz competente, haver essa mudança no regime de bens. Então, hoje em dia, não podemos dizer que o regime escolhido, ele é imutável. Ele não vai poder ser modificado. Era na vigência do Código Anterior. Atualmente, não. Existe, sim, a possibilidade da mudança desse regime de bens. Então, o primeiro ponto a ser observado é, esse regime de bens escolhido, por que razão que aquele casal requer ou precisa da mudança do bem? Por quê? O único interesse do Estado é garantir a preservação, ali então, daquela sociedade e também de terceiros. Evitar que essa mudança no regime de bens possa vir trazer prejuízos para terceiros, estranhos a essa relação conjugal. Então, esse princípio, que a gente chama da imutabilidade, em verdade, no nosso dia a dia, na nossa nova temática atual do direito civil, nós vemos que ele é possível, sim, haver uma mutação, uma mudança no regime de bens. Agora, é claro, essa mudança, ela deverá ser uma mudança motivada. Então, o casal que pretende mudar o regime de bens, ele deverá fazer isso por escrito para o juiz. Colocando ali nessa petição, quais são os motivos pelos quais o casal resolveu modificar o regime de bens e, claro, fazendo prova de que essa intenção de mudança do regime não vai prejudicar um terceiro estranho à relação. De que forma, então, essa mudança do regime poderia prejudicar um terceiro estranho à relação? Primeiro ponto, suponhamos que algum dos cônjuges, ele possui ou está sofrendo alguma demanda judicial e resolve mudar esse regime de bens para, então, poder obstaculizar uma futura execução. Sabemos que o patrimônio que cada pessoa possui, em casos de ações e de execuções, eles vão, então, garantir aquela futura execução na ausência do dinheiro. Então, se a pessoa quer mudar o regime de bens, pode ser que essa mudança ocasiona uma obstaculização numa futura execução. Então, algum dos nubentes sofrendo algum processo, alguma execução, eles não vão ser, não vão conseguir ter essa permissão judicial para a mudança do regime. Agora, é claro, não havendo nenhum empecilho legal ou não havendo nenhuma característica, nenhum indício de que aquele casal pretende fraudar direitos de terceiro ou mesmo dos próprios herdeiros, o juiz pode, sim, conferir a mudança desse regime. Uma outra característica também, um outro princípio que norteia os nossos regimes de bens é o princípio chamado de variedade de regimes. O que esse princípio da variedade de regimes traz para nós? Primeiro, liberdade. Então, os nubentes, na fase do processo de habilitação para o casamento, eles poderão livremente escolher qual é o regime que se adequa às suas necessidades do momento. E agora, é claro, esse regime tem que ser pensado, porque vigorará durante a constância da sociedade conjugal. Então, essa variedade de regime significa dizer que houve uma preocupação do legislador em ofertar possibilidades para aquele casal. Ou seja, as pessoas que pretendem se casar, elas terão, então, uma possibilidade, uma deliberalidade de escolher qual é o regime de bens que melhor se adequa às necessidades e à realidade do casal. Por fim, o último princípio a ser considerado é o princípio da livre estipulação. Então, esse princípio da livre estipulação, ele permite, então, que aquilo que for estipulado pelos nubentes possa, então, ser respeitado pela sociedade e também pelo nosso ordenamento jurídico. Significa dizer que, livremente, você pode estipular, através de um pacto antelupcial, através do regime de bens escolhido, a forma, então, como o patrimônio adquirido por este casal será gerido ao longo da constância da sociedade conjugal. Um outro ponto importante que também temos que ter atenção é a respeito dessa imutabilidade. Por quê? No Código Civil de 1916, nós tínhamos bem clara essa ideia da imutabilidade, porque esse código anterior ao nosso atual código vigente, ele não permitia que os cônjuges pudessem, então, modificar o regime de bens escolhido. Agora, essa imutabilidade, ela sofreu um processo de adaptação. Então, hoje em dia, pela nossa nova temática atual do direito civil, existe, sim, essa possibilidade de mudança. E essa possibilidade de mudança, ela vai poder ser exercida pelos cônjuges. E, neste ponto, o que é importante frisar a respeito dessa mutabilidade? Que essa mutabilidade, ela não vai poder ser feita por apenas um dos cônjuges. Ela deverá ser feita pelos dois, como já dito, através de pedido escrito e fundamentado para o juiz, que analisará se essa mudança de regimes poderá ocasionar alguma mudança nas relações sociais e econômicas daquele casal. Neste assunto, temos uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos conferir. O regime de bens escolhido é imutável? Esse regime de bens, como já dito, a gente tinha essa ideia de que ele não poderia ser mudado. Porque, relativamente, o nosso Código Civil é novo. Temos um Código Civil de 2002. Então, até então, principalmente as pessoas com mais idade, os nossos pais, os nossos avós, eles têm essa ideia na mente de que o regime escolhido não vai poder ser modificado. Só que, como já dito, esse regime pode ser modificado, desde que seja feito por ambos os nubentes. Então, aquele nubente não vai poder fazer um pedido isolado, ou seja, sem a presença, então, da sua companheira ou seu companheiro na petição na qual irá se fazer o pedido da mudança do regime. Então, esse pedido terá que ser feito conjuntamente por ambos os cônjuges e toda prova a ser produzida levará em conta a vida tanto de um cônjuge quanto do outro. Porque a mudança no regime de bens pode ocasionar uma série de fatores dentro da vida particular de cada um desses cônjuges. Então, friso, a imutabilidade, ela não mais existe na nossa legislação. A nossa legislação permite a imutabilidade, só que essa permissão, ela é condicionada a fatos e provas e desde que não cause lesão a terceiros estranhos à relação da sociedade conjugal. Então, além dessa possibilidade de mudança de regime, da livre estipulação, na qual os nubentes podem livremente estipular qual regime é adotado e também, além do princípio da variedade de regimes, temos também um outro ponto muito importante que a legislação civil confere aos nubentes, que é a administração e disponibilidade dos bens. Então, o regime escolhido, ele vai poder trazer para aquele casal a possibilidade da administração e gerência do patrimônio adquirido. Então, a depender do regime de bens, este patrimônio vai ser gerido de forma individual, de um dos companheiros, ou então vai ser gerido de uma forma conjunta, na qual tanto um quanto o outro deverá dar anuência. Por exemplo, suponhamos que um deles resolva vender um imóvel. Então, esta venda, por ser também um negócio jurídico solene, ela vai importar, dependendo do regime de bens, na anuência de um dos cônjuges. Ou seja, suponhamos que o regime seja da comunhão universal de bens ou da comunhão parcial de bens. Então, esse regime, necessariamente, vai importar a necessidade da autorização do outro cônjuge, para que, então, possa ser vendido aquele imóvel. O que já não ocorre no regime da separação de bens e da comunhão com participação final nos aquércios. Porque esses dois regimes conferem individualmente a cada um dos consórcios a liberdade de gerir e de tratar a respeito do patrimônio próprio. O nosso novo diploma, nos dois primeiros incisos que tratam a respeito dessa questão do regime de bens, ele trouxe uma inovação. Porque, agora, pela nossa atual ótica do direito civil, nós temos como o regime básico, ou seja, aquele que vai ser colocado para que surte efeitos naquela sociedade conjugal, claro, desde que não haja uma escolha dos nubentes. Vai ser o da comunhão parcial de bens. Então, grande parte da doutrina coloca esse regime da comunhão parcial de bens como sendo um regime geral. Ou seja, não havendo escolha dos nubentes, não havendo silêncio em torno desses nubentes, o regime, então, a ser adotado para aquela sociedade conjugal constituída será o do regime da comunhão parcial de bens. Todos os outros regimes demandarão, necessariamente, de um pacto antinupcial. E, neste pacto, eles irão dispor das condições e de cláusulas pertinentes à questão patrimonial do casal. Seja do patrimônio que cada um já possui, seja do patrimônio que será adquirido na constância do casamento. Nós temos lá no artigo 1647, que, não sendo o regime da absoluta separação, poderá o outro, com o de demandar, a sua anulação. Como é que isso vai funcionar? Nós temos na nossa legislação que alguns atos que serão praticados pelos cônjuges, esses atos necessariamente necessitarão da legitimação, da anuência do outro companheiro. Ou seja, se ele for vender ou alienar algum imóvel, dependendo do regime de bens, vai precisar da anuência do outro companheiro. Se for prestar uma aval ou uma fiança, dependendo do regime de bens, também será necessária a anuência do companheiro. Então, a nossa legislação vai colocar uma série de quesitos a serem observados quesitos esses que serão modificados a depender do regime de bens escolhido, então, pelo casal. Estatue o artigo 1646 da Lei Civil que, nos casos dos incisos 3 e 4 do artigo 1642, o terceiro prejudicado com sentença favorável terá direito de regresso. Como é que isso funciona na nossa prática, no nosso dia a dia? Suponhamos que um casal, dependendo do regime de bens escolhido, tanto para um quanto para outro, eles vão necessariamente precisar da anuência do outro para praticar alguns atos da vida civil. Então, suponhamos que o companheiro resolva vender um imóvel e essa venda ele necessitaria da anuência, então, da companheira. E ele não leva essa companheira para dar a anuência naquele negócio jurídico. A esposa, ao descobrir, resolve, então, tentar com a ação para garantir o seu direito naquele patrimônio e também declarar que ela não concordou com a venda daquele determinado imóvel. Neste caso, caso o juiz dê uma sentença favorável à esposa, ou seja, anule aquele negócio jurídico praticado pelo companheiro dela, esse terceiro prejudicado, ele poderá demandar uma ação de regresso contra o companheiro dela. Claro, ação de regresso é essa, na qual ele vai pleitear perdas e danos em razão da anulação daquele negócio jurídico. Então, a escolha de regime de bens, ela é de suma importância, porque, a depender da escolha que o casal efetivar, eles vão ficar limitados a alguns atos da vida civil. Limitados, claro, no sentido de ter a anuência do companheiro ou da companheira, porque tendo a anuência não há problema. A grande divergência e o grande litígio ocorrem quando um cônjuge não respeita o regime de bens escolhido e resolve fazer alguns atos da vida civil que demandaria uma autorização do outro cônjuge. Não tendo essa autorização, aquele negócio jurídico pode ser anulado. Isso para garantir o direito, então, que o cônjuge tem a partir do casamento sob a propriedade constituída pelo casal. Dentro da nossa legislação civil, qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher vão poder praticar alguns atos livremente. Então, o que significa dizer que qualquer um dos quatro regimes escolhidos, dentro deles eles vão poder praticar atos, sem a necessidade da anuência do outro companheiro. Que atos serão esses? Vamos aos incisos. Lá no inciso primeiro diz o seguinte, praticar todos os atos de disposição e de administração dos bens necessários ao desempenho da sua profissão. Então, todo aquele bem necessário, desempenho da minha profissão, eu poderei dispor livremente. Ou seja, eu vou poder dispor livremente de livros, de notebooks, de tablets, ou de qualquer outro instrumento no qual eu uso na minha profissão. Então, a legislação permite que aquele profissional, aquela pessoa que necessita de determinados bens no uso, na gerência da sua profissão, ele possa, então, desses bens, dispor livremente, sem a necessidade da anuência do outro conge. No inciso segundo, diz o seguinte, que, então, cada um dos conges poderá administrar os próprios bens de forma livre. O que são esses próprios bens? São os bens que ele adquire através do seu esforço, através do seu trabalho, ou, a depender do regime de bens também, pode ser que seja algum bem que ele ganhou através de uma doação, através de uma herança. Então, ele vai poder praticar atos livremente com esses bens do qual possui. Lá no inciso terceiro, a nossa legislação diz que qualquer um dos conges poderão reivindicar, então, direitos atinentes aos imóveis, às propriedades, então, do casal. Ou, aqueles que sejam alienados ou vendidos sem o consentimento do outro conge. Ou, mesmo que não haja o consentimento do outro conge, que também não tem ali naquele processo, naquela venda, naquele negócio jurídico, o suprimento judicial, que também é uma possibilidade dentro do nosso direito civil. Então, a lei permite, pelo artigo 1642, que qualquer que seja o regime, qualquer um dos conges possam praticar alguns atos. E nós podemos observar que esses atos, eles têm um interesse na proteção do patrimônio do casal e também dá uma certa liberdade para que cada um dos conges possa exercer livremente a sua profissão, dispor de determinados bens, sem necessariamente a outorga do outro companheiro, da outra companheira. Temos também, lá no artigo 1643 do Código Civil, uma possibilidade dos conges, independentemente da autorização do outro. Então, nós temos algumas possibilidades. Primeira delas, comprar, ainda que a crédito, coisas necessárias à economia doméstica. Ou seja, se um dos conges resolve no supermercado e adquirir alguns mantimentos, alguns suprimentos, ele faz essa compra a crédito, isso daí ele vai poder fazer, e essa dívida, então, vai ser do casal. Por quê? Porque essa dívida só foi adquirida para, então, a manutenção daquela família, daquela sociedade conjugal. Uma outra possibilidade que esse artigo traz para nós é obter por empréstimo quantias necessárias para a aquisição dessas coisas. Então, suponhamos que eu não passei o cartão a crédito, mas fiz o empréstimo para adquirir coisas necessárias à manutenção daquela vida conjugal. Então, este empréstimo também será considerado uma dívida comum do casal, porque só foi contraído para poder, então, cumprir com a necessidade da mantença daquela família. Então, podemos observar que a nossa legislação civil, ela traz algumas prerrogativas. Embora, a princípio, quando fala-se em regime de bens, a primeira ideia que se tem é que o regime de bens irá limitar o casal, irá limitar as práticas desse casal. Mas, na verdade, não é. O regime de bens, ele vai servir para proteger o patrimônio desse casal. Seja de um com o outro, para evitar que um faça negócios jurídicos, comprometendo o patrimônio sem anuência do companheiro ou companheira, seja também para proteger perante terceiros. Mas, mesmo com toda essa proteção, com todos esses requisitos, a nossa legislação também permite que esses companheiros tenham uma liberdade na gerência daquele patrimônio que é próprio. Ou seja, posso dispor das coisas que eu uso para o meu trabalho? Pode, a legislação permite. Posso reivindicar direitos a respeito do patrimônio que eu adquiri com o meu companheiro? Também pode. Então, a lei vai permitir isso para quê? Para proteger todo o patrimônio e para proteger aquela sociedade conjugal constituída. Lá na nossa legislação civil, nós temos que essas dívidas constituídas para a manutenção dessa sociedade conjugal, elas serão consideradas umas dívidas solidárias. Então, por isso, que é importante a gente observar se aquela dívida é contraída por um ou por ambos os cônjuges, se essa dívida foi contraída para a manutenção daquela família. Então, se um dos cônjuges apenas resolve contrair dívidas ou contrair algum empréstimo desde que essa dívida e esse empréstimo sejam para, então, o equilíbrio e a manutenção daquela família, essa dívida será considerada como sendo uma dívida solidária. Ou seja, quem são os responsáveis pelo cumprimento dessa obrigação? Ambos os cônjuges. Os dois serão responsáveis solidariamente pela quitação dessas dívidas, desde que, como já dito, sejam dívidas que sejam contraídas para a manutenção daquela sociedade conjugal. Nesse sentido, temos mais uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos conferir. O que fazer quando um dos cônjuges estiver impossibilitário de exercer a administração dos bens? Primeiro ponto. Quando é que uma pessoa fica impossibilitada de administrar os próprios bens? Então, a nossa legislação civil ela traz alguns exemplos. Por exemplo, quando essa pessoa estiver encarcerada por mais de 180 dias, pelo fato dessa pessoa, em razão de alguma doença, estiver privada do necessário discernimento, da necessária consciência, quando essa pessoa estiver em local incerto ou remoto, ou seja, havendo uma dessas condições, essa pessoa não vai poder dispor do patrimônio. Então, o que a legislação civil vai trazer para nós para que possamos, então, para que aquele cônjuge possa, então, gerir aquela sociedade conjugal quando o outro companheiro ou companheira não pode ajudar nessa gerência? Primeiro ponto. Quando diz respeito a bens móveis, se esses bens móveis for bens do cônjuge, ele vai necessitar o quê? De uma autorização judicial. Então, se aqueles bens móveis pertencem exclusivamente àquele cônjuge que está incapacitado por alguma razão de dispor, esses bens necessitarão de uma autorização judicial. Agora, se for bens imóveis, sejam comuns do casal, ou seja, do cônjuge que por alguma razão está incapacitado, todos eles também necessitarão de uma autorização judicial para o caso de uma alienação, para o caso de uma venda ou qualquer outro negócio jurídico que envolve esse patrimônio. Agora, os bens que são apenas do cônjuge que está ali presente dentro da sociedade conjugal, esses bens, eles poderão, então, ser dispostos pelo cônjuge. Agora, esse cônjuge que está dentro da sociedade conjugal aguardando, então, por alguma razão, o retorno do outro cônjuge, ele só vai poder dispor dos bens em comum do casal em caso de autorização judicial. Então, havendo uma dessas necessidades, caso o outro cônjuge esteja encarcerado em local remoto ou ele esteja em razão de uma doença incapacitada para o necessário discernimento, ele não vai, essa situação não vai poder, não vai necessariamente amarrar a possibilidade ou a deliberabilidade do cônjuge que está presente ali, então. Esse cônjuge presente, ele só vai ter que ter o cuidado de, a depender do patrimônio que ele quer dispor, de solicitar uma autorização judicial na qual ele vai indicar por quais razões ele pretende, então, dispor daquele bem. Havendo autorização, não há problema. Agora, é claro, esse critério que vai ser analisado pelo juiz para verificar a possibilidade, a plausibilidade, então, do cônjuge presente dispor do patrimônio daquele cônjuge que, por alguma razão, está incapacitado para gerir o patrimônio ali em comum do casal. Quanto a essa disponibilidade e a administração dos bens, a sociedade conjugal é composta de uma comunidade de pessoas. Sendo a comunidade de pessoas, nós temos ali as figuras dos casados, do pai e da mãe, e também temos a figura dos filhos, então, ali a gente tem uma sociedade, por isso, dessa ideia de sociedade conjugal. Então, esse conjunto de pessoas no qual isso inclui os filhos, precisa atender a necessidade de subsistência, a obrigação civil vai falar em mantença. Então, independentemente de bens, essa obrigação da mantença, ela é uma obrigação comum do casal, ou seja, o casal deverá, então, para poder garantir essa mantença da família, trabalhar de forma conjunta, obedecendo, então, a todos os deveres que eles assumem conjuntamente, a partir do momento que se casam, como também deverão, de forma conjunta, gerir essa solidariedade conjugal. E essa gerência vai importar em uma série de direitos, e aqui eu cito alguns, que inclusive são direitos constitucionais, que são os direitos, por exemplo, dos filhos, a educação, a saúde, ao lazer, os condos também, cada um tem os seus direitos, tem os seus deveres, as suas prerrogativas, então, toda essa gerência vai competir, então, com aquele casal. E esse casal, dentro dessa administração dos bens, vai poder, em determinados momentos, dispor de determinado patrimônio, a fim de equilibrar e de dar continuidade na sociedade conjugal. Dentro dessas disposições gerais, a respeito do regime de bens, nós temos também algo muito importante a ser levado em consideração. No artigo 1655 do Código Civil, ele declara que anula a convenção ou cláusula que dela contravém disposição absoluta de lei. ou seja, o casal, ele não vai poder dispor de forma que essa disposição, mesmo sendo em conjunto, ela venha a ferir alguns princípios ou alguns ordenamentos já existentes na nossa legislação. Por exemplo, não vão poder dispor a respeito do parto-poder, dizendo que o parto-poder será exercido por um ou por outro dos consortes. não, porque esse parto-poder ele é inerente então aos pais daquela criança e é um direito que não há que ser discutido. Então, essas questões, mesmo a gente tendo em vista que o casamento ele é um contrato no qual as partes podem deliberar de forma livre, precisa necessariamente observar os preceitos legais e também algumas as questões que a lei imputa. Uma das proibições que essa pode dispor livremente a respeito por exemplo do patrimônio do casal. Já não poderão dispor, por exemplo, a respeito da guarda de educação dos filhos, a respeito do exercício do poder familiar e outras questões que eles aí então seguem. Então, dentro dessa possibilidade que o dentro dessa possibilidade tem na gerência dessa sociedade, este casal vai poder gerir a respeito do patrimônio. Então, quando a gente fala que um casal pode gerir a respeito do patrimônio, significa dizer o quê? Que a escolha feita no pacto antinupcial é a escolha ser respeitada. Então, refriso, como já dito, o regime da comunhão parcial de bens é aquele regime mais geral, em que caso haja o silêncio dos consortes, é o que vai ser aplicado ali para aquela união. Agora, caso optem por um outro regime, este outro regime vai demandar necessariamente no pacto antinupcial. Então, neste pacto antinupcial, como o próprio nome já diz, ele vem antes dessas núpcias, ele deverá dispor a respeito de todo o patrimônio que o casal já possui. Vai ter que dispor, então, a respeito do patrimônio que um dos consortes possui antes da data do casamento, seja de vindo, da forma que for, e também vai dispor a respeito do patrimônio que será adquirido na constância do casamento. Como é que vai funcionar, então, esse patrimônio que a gente vai escolher? Cada um, se eu comprar um imóvel, esse imóvel será só meu, ou se vamos fazer, então, a divisão, eu pago 50% de 150, embora fique no meu nome, já vou deixar uma cláusula dizendo que este patrimônio a gente vai dividir de forma igual. Então, é o momento que o casal tem, então, para dispor livremente acerca do seu patrimônio, desde que, claro, esteja no pacto antinupcial. E este pacto, necessariamente, vai importar a necessidade de ser através de uma escritura pública. Por quê? Precisa-se ter essa notoriedade, essa publicidade da escolha do casal, porque a escolha do regime de bens vai ter uma significância e importância tanto para a sociedade conjugal, como também para terceiros estranhos da sociedade. Porque, no momento em que qualquer pessoa quiser fazer um negócio jurídico com algum ou com ambos os cônjuges, essa pessoa vai ter que ter o cuidado de verificar qual é o regime de bens adotado, porque, a depender do regime de bens, eu não vou poder fazer um negócio jurídico com apenas um dos cônjuges, mas terei a necessidade de praticar esse negócio jurídico com os dois, ao mesmo tempo. Então, temos que, embora essa escolha, ela seja livre, ou seja, os cônjuges, eles poderão deliberadamente escolher dentro dos regimes de bens existentes, e dentro desse regime nós temos quatro regimes de bens, os quais estudaremos nas próximas aulas, embora seja de forma livre, uma vez escolhido, esse regime tem que ser respeitado, para evitar qualquer tipo de confusão patrimonial, e para evitar também que haja qualquer empecilho perante terceiros. Então, é uma garantia para o casal, mas também é uma garantia perante terceiros. O pacto antinupcial, então, ele é facultativo. Quando eu digo que o pacto antinupcial ele é facultativo, significa dizer que não há uma obrigatoriedade acerca desse pacto. Agora, é claro, dependendo do regime de bens escolhido pelo cônjuge, esse pacto vai se tornar necessário. Isso porque é a própria lei que exigirá esse pacto antinupcial. E acerca desse assunto, nós temos mais uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos conferir. O que é o pacto antinupcial? O que, então, esse famoso pacto antinupcial que o Código Civil dentro do regime de bens tanto trata? Esse pacto antinupcial é um contrato civil. E, por ser um contrato, ele também tem a característica de ser um contrato solene. Ou seja, ele vai ser constituído de todas as exigências que a nossa legislação civil imputa a este pacto. Ou seja, neste pacto solene, ele deverá ser feito através de escritura pública. E, neste ponto, eu abro um parênteses para dizer algo que acontece corriqueiramente no nosso dia a dia. Em razão desse pacto antinupcial, ele demandar essa necessidade de ser através de escritura pública, isso desmotiva muitos nubentes a escolherem qualquer outro regime que não seja da comunhão parcial de bens. Porque o único regime que não há necessidade do pacto antinupcial é o regime da comunhão parcial de bens. Os outros demandarão necessariamente a confecção desse pacto antinupcial. Então, muitas vezes, por se tratar de escritura pública, os nubentes se sentem desmotivados na escolha de um outro pacto. Por quê? Porque esse pacto antinupcial, ele, por ser um contrato solene, ele tem uma série de características e de requisitos legais a serem observados. Por exemplo, o que eu posso dispor, então, nesse pacto antinupcial? O que eu posso tratar nesse contrato? Nesse contrato, você vai poder tratar a respeito do patrimônio desse casal. Como já dito, patrimônio anterior à data do casamento e o patrimônio que será adquirido na constância dessa sociedade conjugal. Então, neste pacto antinupcial, eu não vou poder dispor a respeito, por exemplo, da criação e educação da prole, da questão da educação, a respeito da segurança, do lazer, da saúde, como vai ficar só em cargo de um, não posso dispor dessa forma no pacto. O pacto, ele tem essa questão mais econômica, mais financeira, dá uma garantia ao patrimônio, então, já adquirido por cada um dos cônjuges antes da data do casamento, é aquele que eles irão adquirir conjuntamente ao longo da sociedade conjugal. Então, o pacto, por ser um contrato, ele tem essa característica da bilateralidade, ou seja, os dois cônjuges de forma livre e espontânea irão decidir e dispor sobre as cláusulas que estarão contidas nesse pacto. Ele é solene e por ser solene vai ser firmado através de uma escritura pública para dar publicidade para aquilo que foi escolhido pelos cônjuges, pelos companheiros. Por quê? A depender do regime de bens contido naquele pacto antinupcial, um terceiro que, caso queira fazer um negócio jurídico, ele vai poder então analisar esse pacto antinupcial e verificar se ele consta alguma cláusula que limita ou não algum direito sobre determinado patrimônio de um ou de ambos os cônjuges. Então, esse pacto antinupcial ele vem dar uma garantia não só para o casal, mas ele também é uma garantia perante terceiros. E agora é claro, como já dito, ele é facultativo e por ser facultativo vai partir a escolha das cláusulas de deliberação no teor desse pacto aos nubentes e eles vão fazer essa escolha antes do casamento, ou seja, vai casar a depender do regime de bens escolhido, vai ter que necessariamente já estar então de posse desse pacto antinupcial, ou seja, essas garantias atinentes ao patrimônio constituído que será constituído ou que já cada um dos cônjuges possui em data anterior já deverá ter sido deliberado conjuntamente por ambos os cônjuges antes da data do casamento porque casou a partir da data do casamento e que passa a viger o regime de bens. Um outro ponto importante a respeito desse pacto antinupcial é que ele por ser facultativo, ele é facultativo, ela tem essa característica de ser facultativo, mas a depender do regime de bens escolhidos pelo casal ele será então necessário para que então haja estipulado previamente como é que vai ser gerido o patrimônio pré-existente e o que virá a existir para aquele casal. O importante também nessa questão do pacto antinupcial é a respeito da capacidade então para se fazer o pacto. A nossa legislação civil coloca que a capacidade para o pacto antinupcial será mesmo para o casamento ou seja 16 anos para ambos os nubentes. Então por ser um pacto antinupcial que diz respeito a um processo de habilitação para um casamento no qual aqueles nubentes aqueles consortes irão dispor então do patrimônio adquirido e que irão adquirir na constância do casamento ali então permite que mesmo tendo 16 anos de idade ou 18 a depender da realidade do casal esse pacto também possa ser feito. Por quê? Porque o pacto ele está ligado efetivamente de uma forma bastante conjunta a ideia e a necessidade do casamento e do regime de bens. Então este pacto ele só vai existir só vai ser necessário se o regime de bens escolhido não for o regime da comunhão parcial de bens como já dito esse regime da comunhão parcial de bens ele é o regime geral inclusive caso haja um silêncio das partes vai ser o regime colocado para aquele casal agora se o casal manifestou interesse em outro escolheu pelo regime da comunhão universal de bens escolheu pelo regime da comunhão com participação final nos aquécios ou escolheu o regime da separação de bens aí nesses casos teremos então a necessidade desse pacto que irá dispor de forma através da conjunção e do equilíbrio contratual levar-se em consideração a escolha dos nubentes lembrando pacto e contrato bilateral e por ser um contrato bilateral nós teremos as duas partes ali dispondo a respeito do patrimônio que já possui e também do patrimônio que virá adquirir este pacto antinupcial ele vai ter também uma eficácia perante terceiros ou seja este pacto antinupcial ele vai tornar aquela escolha do casal uma escolha pública então outras pessoas poderão naquele pacto verificar a situação de um determinado bem seja imóvel ou imóvel daquele casal e a depender do regime de bens e do estipulado ali naquele pacto antinupcial um terceiro interessado em um negócio jurídico vai poder então através desse pacto da leitura desse pacto decidir se dá continuidade àquele negócio jurídico ou não então este pacto ele tem essa característica de ser o que? público dessa publicidade da escolha do casal como já dito o pacto antinupcial além de conferir garantias para os nubentes também conferirá garantias e terá uma eficácia perante terceiros porque a depender do regime de bens a gente já verificou que um cônjuge necessitará em algum momento da vida da autorização da famosa autógrafo do outro para poder dispor de algum patrimônio agora se o regime escolhido é o da separação de bens por exemplo e este regime consta ali no registro civil dos casados e também há um pacto antinupcial sobre isso um terceiro caso queira fazer um negócio jurídico com qualquer um dos casados dos cônjuges poderá verificar naquele pacto antinupcial se existe ou não algum impedimento para aquisição de um determinado bem de um determinado patrimônio e vai poder verificar também se aquele patrimônio constituído do casal ao longo da sociedade conjugal vai pertencer aos dois ou apenas a algum deles porque se for pertencer apenas um e nesse negócio jurídico esse cônjuge possuidor do bem está dispondo apenas desse bem que pertence a ele então não vai ter problema nenhum de um terceiro pacto ou um negócio jurídico com ele que vinha a dispor a respeito desse bem desde que respeitado claro o regime de bens escolhidos pelo cônjuge e além do regime respeitar também aquilo que foi convencionado no pacto antinupcial então nessa nossa aula na qual tratamos sobre essas disposições gerais a respeito do regime de bens nós vimos que o regime de bens ele houve uma mudança significativa do nosso código anterior de 1916 para o nosso atual código civil a grande mudança diz respeito nessa possibilidade da escolha dos regimes e essa escolha poder ser mutável ou seja escolhi um regime ao decorrer do meu casamento da constância da sociedade conjugal por alguma razão que na maioria das vezes é uma razão de cunho profissional comercial eu preciso mudar esse regime de bens então essa precisão dessa mudança do regime de bens hoje ela é possível ante a mutabilidade do regime desde que lembrando seja feita através de petição ao juiz indicando as causas que o casal pode aplicar falando-se casal a gente já vê que é impossível que apenas um dos cônjuges requer essa mudança tem que partir dos dois e o juiz vai analisar verificamos também que é uma variedade de regimes então embora predomine o regime da comunhão parcial de bens por seu regime geral nós também temos outros regimes a serem escolhidos então nós temos uma variedade desses regimes que a nossa legislação civil oferta então para nós para que possamos escolher qual regime de bens que vai se adequar a nossa realidade e a sociedade conjugal a qual estamos iniciando e um outro ponto importante também é a livre estipulação então serão os cônjuges que estipularão qual é o regime de bens a ser adotado qual é o regime de bens que atende a necessidade daquele casal ou até mesmo a necessidade individual de cada um bom na aula de hoje tratamos desse enunciado geral convido vocês para participarem das próximas aulas nas quais trataremos pontuamente de cada um dos tipos de bens obrigada tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a nossa saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail